É isso aí, pessoal! O canal é o mais novo parceiro do CS GoNet, o melhor site pra abrir caixas e pegar umas skins bem maneiras pra você jogar. E ó, usa o meu cupom POLIX porque ele vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você ajuda o canal a seguir em frente e participa de um sorteio de uma faquinha linda que eu vou revelar pra vocês ao decorrer do mês. Tamo junto, pessoal! Conto com vocês e fiquem com Deus! Bora aí, galera! Rush B! Só vamo, hein? Nossa, o cara já tá FK. Meu amigo! É o Rush B menos rush que eu já vi na minha vida. Boa, 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 boa! Tô com você. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tripla, tripla, tripla. O time veio rápido, o laranjão, mano! Ele seguiu o Rush! Ele, mano... Ó, vai todo mundo no MF e come Nip, beleza? Eu vou smocar a Xuxa. Fechou? Todo mundo no MF e come Nip. Ó, rapaziada, vou ensinar a smokezinha do global e a flashzinha do global também, ó. Banguei uma aqui, safe. Aqui eu já smoco o Nip. Smokei e Xuxa. Espera, espera, vou bagar pro Nip. Banguei pro Nip e vai, vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Nip já é nosso. A smokezinha como é que fica, ó. Area 2. Boa! Confia! Confia na tática! MBR Tactics. Se liga. Quer dizer, MBR acabou. Enfim. Ah, vou matar os caras de Bison. Fala duvida. Eu quero entregar, eu quero o jogo. Defusando, defusando, defusando. Relaxe. Tem um helmet. Ah, não peguei a Q, velho. Boa, ai, nossa. Tem CT. Tira cara, tira cara, irmão. Tô cego, totalmente. Vamos comer um CT, que louco. Pino construção. Construção útil. Construção. Relaxe, relaxe. Tem um caixão, não? Ó, o CT, apareceu um CT lá. Não, não. Boa, vamo, bora time. Esse round eu joguei, hein? Toxidade é essa no chat, irmão. Não, pois é, velho. Aí é título, mano. Tô com o time. Vem na 3, vem na 3, vem na 3. Nossa, se me mocar eu passei. Não vi nada, não vi nada. Nip, parece. Um, menos 70 nip, menos 70 nip. Peguei menos 70 nip. Tem um AWP aí. Bom, velho. Para a caixa, tá minha das. Menos 50. Peguei. Ai, nossa. Onde? Onde? Eu giro quase que não, não. Não, não. Plantou no fundo do ponto. Rushou, rushou, amigão. Clicou. Fundo, fundo. Não. Tá aí. Fonte. Ué, como é que o tiro não pegou? É. Aqui geralmente, mano. Eu nunca erro esse tiro, ó. Você tem alguma? Nunca erro, não quer. E faço 2K, tá? Quando eu abro aqui pela esquerda, ó. O cara tava aí movimentando o patinete. Será que já passou pra esquerda? Esquerda, é esquerda. É, o cara tá mandando a escala mais torta do Brasil. Parou ele, eu acho, pô. Parou ele? Acho que sim. Então vai de Glock. Então é Glock. Então é Glock. Glockada mesmo. Ó, mano. Até agora tamo fazendo uma boa partida. 16 barra 9. Vambora, hein. Vou fazer uma jogada agressiva aqui na banana da... Banana da B, né? Só pode ser banana da B, mano. Meu Deus. Enfim, vou fazer uma... Uma jogada agressiva aqui na banana. Vambora. Ó, será que o Zaza já fez, hein? Me ferrei. Morri, cai. É que eu não sou o Zayu, mano. É que eu não sou o Zayu. Peguei, 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 B. Estou de VAC? Sim ou não? Relaxa aqui. Tô morto. Tô morto, galera. Se vier, vai tomar. Ai. Tô sendo metralhado. Toma. VAC. VAC vem. Ainda vem o Noscop, ó. Ai. Valeu, boitinho. Ó, o cara falou. Ligou, filho. Ih, mano. Geralmente quando é assim... Calma, cara. Geralmente quando é assim é título, hein, velho. Ó, senão nem troca. Mano, esse cara tá chato, hein? Ô, Caio, olha essa jogada aqui. Nossa, o cara já foi. Geralmente eu faço essa daqui, ó. Bela jogada, né, né? Ah, meu. GG, mano. 20kg no primeiro half. Vamos ver o segundo. Tendo que jogar muito pra ver esse jogo, velho. Não sei se vai dar, mas já sei que fiz os caras chorar pra mim. Valeu, velho. O cara tóxico ainda. Na verdade eu não sei de onde surgiu a toxicidade. Se foi do time daqui ou de lá. Independente. Bom, bora. Ó, ó como eu abro aquele meio. Meio, meio, rushando. Um monte de meio. Nossa, rushando meio. Eu com esse recuo, tô indo. Tô me comendo, galera. Comendo o Nip. Voltei. Comeu, comeu o Nip. Comeu o Nip. Vai comer vocês. Pode ser biblioteca. Meu Deus do céu. Biblioteca, biblioteca. Já fui muito torto pegar essa biblioteca. Eu te dou pé, Caio. Eu te dou pé. Te dou pé e a gente ganha. Fui, vou morrer, vou morrer. Piscina. Piscina mesmo, velho. Piscina mesmo. Ah, eu não fiz. Peguei, peguei piscina. Eu sou um porro. Salve, amigão. Tá tudo bem? Calma, calma. Vamos te esconder aqui. Ai, calma, Caio. Você vai ficar mesmo no lugar? Você joga primeiro? Eu jogo primeiro. Isso, isso. Faz isso. Jamais vai esperar isso. Banana, relaxa. Me viu. Eu vou ganhar um tempo. Eu vou ficar escondidaço, tá? É isso mesmo. Ele tá piscina. Eu fico escondidaço, velho. Tô ganhando tempo que ele vai ter que plantar, tá ligado? Será que ele foi pra A? Relaxa. Agora só ele vai plantar. Ah, é muito QI. Fala com o QI. É muito QI, velho. Relaxa. Muito trezamento. Muito trezamento e muito QI. Fica tranquilo, velho. Chega, viu? Não, não. Peguei uma opção em colete aqui. Meti o louco. Vou passar mesmo. Não sei. Aonde eu vim pra fazer isso, então? Peguei um meio. Tem MF. Tem MF aqui, Caio. Tá rushando aí. Tem MF e meio, Caio. Rush aí não pode ser. Só se for rush de 2. Vou gravar a domina aqui, mas pode entrar a rushar pelo campo. Vou te dar. Vou menos 80. Rushou meio, rushou meio. What the fuck? Nip, 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 nip. Ah, mano. Que loucura é essa, mano? O cara veio de shift. Entrou. Meio de shift, velho. Vou rushar a B aqui. Bora? Eles não tocam na GA aqui, cê sabe? Olha o top, saco, geralmente. Peguei um. Peguei um. E eu peguei esse cara pinando ainda, velho. O cara é tóxico e... Mano, olha isso. P2000 versus AK. Eu pinando de P2000. É, rapaziada. 15 a 7 pros caras, mano. Difícil essa virada aqui, hein. Ficou difícil. Só sei que eu não vou desistir, tá ligado? Pegar uma MP9 aqui. Jogar do nip de uma posição meio louca ali. Vou jogar aqui do Peru. Só que meio pixel assim, né? O problema é que eu tô de MP9, velho. Não é uma posição muito adequada pra isso, pra MP9. Vai rushar aqui, nip. Tô cego. Tô cego. Pode voltar, Laranja, alaça. Tá indo bem. Liga uma casinha aqui. Não, tá na banana, cara. Vou pegar ele agora. Vou pegar ele agora sem pena. Peguei. Deixa ele comigo, velho. Deixa o chorão tóxico comigo. Tá achando que... Talvez seja rush banana. É, e eu também amo a história de diva. Não, não, não. Tá aqui. Terminar com rush banana não, por favor. Tô cego, morri. Tem banana. Piscina já. Calma que eu vou bagar pra cima. Baguei pra cima. Pega o pé aqui, pega o pé aqui. Calma, vou bagar uma aqui, vou bagar uma aqui. Baguei. Costa, costa, costa. Vamos engolir o daqui. Menos 50, costa. Menos 50, costa. Vai direto, cara. Morri. Calma, calma, calma. Cês tão afobado, hein? Caraca! Relaxa, time. Esse quadro tava longe de explodir ainda. O bagulho ficou de pressão, mano. Ainda pinei. Rapaziada, deixa eu jogar essa B com o Caio. Esse round. Ô Caio, manda do Fallen lá. Manda a banca do Fallen lá. Olha, teve um cara de lá que caiu, hein? Vai lá, oxe. Vai lá, oxe. Vai lá. Não, não. Vai atrapalhar, vai atrapalhar essa gay. Confia, confia, confia. Travei ele, relaxa. Boa. Que é B, hein? Nada aqui por enquanto. O que que tá fazendo aqui, meu Deus? Tem caverna. Cara, acabou de falar que é B. Peguei caverna. Não, não, não. Boa. Ah, véi. Como assim, mano? O roxo não seguiu a cao? Tô vindo B toda. Jesus, amado. Tras costas, azul. Tras costas, azul. Peguei um bombe. Peguei outro bombe. Feche. Nossa, esse cara aqui, igual uma estátua aqui, meu amigo. Muito ruim, velho. Tinha que ser tóxico. Tem MF. Tem MF mesmo. Bastante. Tô gravando MF. Lucha no MF. Vai rushar, vai rushar, vai rushar. Volta, volta, velho. Volta, velho. Voltei, voltei. Relaxa, relaxa. Voltei, tô bem. Ah, quê? Aqui é 64 ticks. Pera lá, velho. Choro mesmo. Sabe onde tá esse outro cara? Deve tá marcando aí a... A árvore. Deve, cara. Cara, o cara fez uma flash invertida do CSR e quase me encerrou, velho. Eu vou pescar lá meio de novo. Lá vou eu, hein, Kai. Torço por mim, amigual. Sai. Tô cego, Jesus amado. Eu não sei se eu tô morto ou vivo, mas pode ser rush B. Tá, tô indo bem. Pode atravessar suas moca aí, cuidado. Não, não, fica, fica, fica a laranja. Eu sou o nip, eu sou o back relaxado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, 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 tá. Tô cravado o meio aqui. O meio passou. Pode passar a xuxa. Eu tô, 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 tô cravado aqui. Pode passar a nip, cuidado. Pode passar a nip, cuidado, laranja. Nossa, outro cara caiu lá. Amarelo foi silenciado por receber significativamente mais de 2,00. Quê? Foi expulso? Foi. Mano, os caras tóxicos de lá, velho, tão se matando do lado de lá, mano. Ó, rapaziada, a gente tá falando dos caras de lá, mas aqui, ó. O cara do nosso time também tá doido por uma briga, mano. Doido, velho. O cara tá a partida inteira discutindo pros caras de lá. Cravado o carro pode ser na esquerdinha. Fica de arma. Peguei um, fica de arma, mais um. Não consegui sair vivo, relaxa. Escuro, escuro. Escuro o último. Meu Deus. Não. Tem, não acredito. Defusa, defusa, defusa. Que isso, velho? Bora, hein? É o último round. Ou é empate ou é derrota. Boa time. Acabou, velho. É, mano, foi um empate meio meia boca, porque os caras lá, né, tava com 20 a menos, mas... Mano, bem feito, velho. O cara foi tóxico, esse mesmo que ele merece, ainda chorou. GG. E trintinha saiu, velho. Como de costume, trintinha saiu, mano. Mas enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela audiência. Eu vou ficando por aqui. E valeu, pessoal. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho